Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. O governo de São Paulo recuou todo o Estado para a fase amarela do plano de flexibilização econômica. A decisão foi tomada por causa do aumento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A palavra de ordem é cautela. Se nós não tomarmos medidas de cautela, como estamos adotando aqui em São Paulo, como outros estados estão também, nós teremos um aumento do número de óbitos. Seis regiões que estavam na fase verde, que era menos restritiva, voltaram para o estado de atenção, a chamada fase amarela. A reavaliação de dados, que era feita a cada 28 dias, voltou para o intervalo de sete dias. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, houve um aumento de 10% nos casos de coronavírus na última semana. O estado não passou para a fase amarela por uma determinação ou por alguma orientação que não fosse a observância rígida dos indicadores. Eu sempre fui muito contra que o estado pudesse passar de uma hora para outra para a mesma fase, sem levar em consideração as diferenças dos cenários epidemiológicos. Na fase amarela, os estabelecimentos continuam abertos. O que muda é a capacidade de público, que pode ser de apenas 40%, e o horário de funcionamento fica limitado a 10 horas por dia, permitido até as 22 horas. Outra restrição é que bares e restaurantes não podem servir clientes em pé. Em relação a escolas, não haverá nenhuma alteração. Os segmentos de lazer e cultura também vão seguir abertos, respeitando o distanciamento e com o público sentado. A próxima reclassificação será no dia 4 de janeiro. O governador João Doria descartou a possibilidade de um lockdown. Não há perspectiva de lockdown. Nós não utilizamos o mecanismo de lockdown durante todos esses meses. E entendemos que, embora seja um mecanismo existente, ele não será aplicado, não está sendo considerado aqui. O Brasil alcançou 5,6 milhões recuperados da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 560 mil pessoas estão em acompanhamento. O acumulado de mortes é de 173 mil pessoas. Morreu ontem mais uma vítima do acidente entre um ônibus e um caminhão em Itaguaí, no interior paulista. Com isso, sobe para 42 o número de mortos. Na última quarta-feira, os dois veículos bateram de frente na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. No ônibus, havia cerca de 50 funcionários de uma empresa têxtil. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Justiça Eleitoral do Distrito Federal determinou a quebra dos sigilos dos dados de e-mail de três brasileiros investigados por suposta participação ao ataque hacker contra o Tribunal Superior Eleitoral durante o primeiro turno das eleições. A partir das informações, a Polícia Federal poderá confirmar a conexão entre os brasileiros e um jovem português de 19 anos preso no final de semana. As investigações descartam que a tentativa de invasão tenha alterado o resultado do primeiro turno. 57 cidades foram às urnas no segundo turno das eleições. Entre elas, 18 capitais escolheram o prefeito neste domingo. Na capital do Acre, Rio Branco, Tião Bocalon, do PP, foi eleito com quase 63% dos votos e venceu a candidata do PSB, Socorro Nery. Maceió, em Alagoas, terá como prefeito João Henrique Caldas, do PSB, que venceu o candidato do MDB, Alfredo Gaspar. Em Manaus, uma disputa acirrada. Davi Almeida, do Avante, teve 51,27% dos votos e venceu o Amazonino Mendes, do Podemos. Em Fortaleza, na capital cearense, vitória de Sarto Nogueira, do PDT, que venceu o candidato do PROS, Capitão Wagner. Sarto teve 51% dos votos. Já seu adversário teve 48% dos votos válidos. Em Vitória, no Espírito Santo, delegado da Polícia Civil e deputado estadual, delegado Pasolini, do Republicanos, foi eleito com 58,5% dos votos válidos, derrotando João Coser, do PT, que teve 41,5%. Mesmo internado há mais de um mês com Covid-19, Maguito Vilela, do MDB, foi eleito prefeito de Goiânia. O candidato derrotou Vanderlan Cardoso, do PSD. Na capital do Maranhão, São Luís, Eduardo Braide, do Podemos, venceu o candidato do Arte, do Republicanos, com 55% dos votos válidos. No segundo turno, em Cuiabá, ficou entre o candidato Emanuel Pinheiro, do MDB, e Abílio, do Podemos. Vitória para o MDBista, que ficou com 51,15% dos votos. Na capital do Pará, Belém, a prefeitura foi para o PSOL, com a vitória do candidato Edmilson Rodrigues. Ele teve 51,76% dos votos válidos, contra 48,24% do delegado federal Eguchi, do Patriota. Em João Pessoa, quem venceu o segundo turno foi Cícero Lucena, do PP, com 53,16%. No Recife, os primos João Campos e Marília Arraes protagonizaram uma das campanhas mais acirradas da capital pernambucana. A vitória ficou com João Campos, do PSB, que teve 56,27% dos votos válidos. Marília Arraes terminou a eleição com 43,73%. Em Teresina, no Piauí, vitória do candidato Dr. Pessoa, do MDB, ele ficou com 62,31% dos votos e venceu o PSDBista Kleber Montezuma, que teve 37,69% dos votos válidos. No Rio de Janeiro, a capital carioca elegeu Eduardo Paes, do Democratas, que derrotou o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. Paes teve 64,07% dos votos. Já Crivella ficou com 35,93%. O PSDB ficou com a prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, ao eleger Hildon Chaves, que teve 54,45% dos votos e venceu a candidata do PP, Cristiane Lopes. Em Boa Vista, vitória de Arthur Henrique, do MDB. Ele teve uma votação de 85,36% contra 14,64% do seu rival, o Tassi, do Solidariedade. Em Porto Alegre, a candidata do PCdoB, Manuela Dávila, foi derrotada por Sebastião Melo, do MDB. Sebastião teve 54,63% dos votos e Manuela, 45,37%. Na capital de Sergipe, vitória do candidato do PDT, Edivaldo, com 57,86% dos votos válidos. São Paulo, a maior capital do país, elegeu o atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, que continuará à frente do Executivo Paulista. Bruno Covas venceu o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Covas teve 59,38% e Boulos, 40,62% dos votos válidos. Vamos ver agora os partidos que conseguiram eleger mais prefeitos e como ficou o ranking das eleições municipais. O MDB saiu na frente e conquistou 10 prefeituras. Já o PSDB conseguiu 8. O Podemos ganhou 6, o PSD e o PT conquistaram 4 cadeiras. Considerando os dois turnos, o MDB continua com o maior número de prefeituras, com 784 cidades, mas encolheu em comparação com 2016, quando ganhou em 1.035 municípios. Em segundo lugar, ficou o PP, com 685 prefeituras. Em 2016, o partido tinha 495. Em terceiro, vem o PSD, que conquistou 654 prefeituras, 117 a mais do que em 2016. O PSDB ficou em quarto lugar com 520 prefeitos eleitos. Em 2016, eram 785. E nesse ano, pela primeira vez na história, o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito em capitais. O partido aparece na 11ª posição do ranking, ocupando 183 cadeiras. Uma redução de 28% em comparação com 2016. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, que já foi prefeito por duas vezes, vai voltar a administrar a cidade. Ele venceu com folga o atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos. Pela manhã, ao deixar o condomínio onde mora, na zona sul da cidade, Eduardo Paes voltou a comemorar a vitória. Eu estou feliz pra caramba. Prefeito do Rio. Essa cidade mais incrível do mundo. Ao comentar o desejo de mudança dos eleitores, provocou o adversário do segundo turno, o atual prefeito, Marcelo Crivella. O Rio está sob nossa gerência, sob norma de gerência. Venham pra cá, essa cidade vai voltar a ser uma cidade aberta, diversa e pronta pra receber investimentos. Mesmo assim, Eduardo Paes anunciou que vai procurar Marcelo Crivella. O prefeito eleito disse que espera uma transição tranquila e que até o dia 1º de janeiro, data da posse, vai trabalhar ativamente no processo. À tarde, Eduardo Paes revelou que vai convidar o deputado federal Marcelo Caleiro, do Cidadania, para compor o secretariado. E anunciou que o médico-sanitarista Daniel Sorans vai assumir a pasta da saúde. Sorans antecipou 10 medidas que serão tratadas como prioridades. Entre elas, a disponibilização de 450 mil testes rápidos de covid e a abertura de 100 leitos no Hospital Ronaldo Gazola, unidade de referência para o tratamento da doença. A testagem é fundamental para que a gente possa saber quem tem covid realmente e quem não tem. Para que a gente possa também traçar um plano terapêutico para essa pessoa e interromper a cadeia de contato. Este será o terceiro mandato de Eduardo Paes na Prefeitura. Ele volta ao cargo depois de perder para o Wilson Witzel a eleição para governador em 2018. A passagem de Paes pela Prefeitura entre 2009 e 2016 ficou marcada pela realização de grandes eventos como a Olimpíada e grandes obras como o Porto Maravilha e o BRT. Mas Paes também foi alvo de denúncias de corrupção. É réu em um processo na Justiça Federal em que é acusado pelo Ministério Público de direcionar a licitação da construção do Complexo Esportivo de Deodoro para a construtora Queiroz Galvão. A denúncia aponta desvios de 119 milhões de reais na obra. Também é acusado pelo Ministério Público Estadual de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A denúncia aponta que durante a campanha de reeleição à Prefeitura do Rio, em 2012, ele recebeu mais de 10 milhões de reais da empreiteira Odebrecht. Eduardo Paes sempre negou as acusações. No novo mandato, Paes terá de enfrentar a pandemia e uma prefeitura com problemas de caixa e de oferta de serviços básicos. Ele vai tentar um acordo para obter mais capital para o município porque o caixa está fraco. E tentar recuperar um pouco essa imagem junto ao eleitorado, que desgastou muito em relação à Prefeitura, sobretudo pela gestão de Marcelo Crivella. Em Minas Gerais, o destaque foi a vitória de três mulheres que disputaram esse segundo turno das eleições. Cidades importantes como Juiz de Fora e Uberaba vão ser governadas por prefeitas pela primeira vez na história. Mineiros de quatro cidades voltaram às urnas para confirmar a escolha do prefeito para os próximos quatro anos. O único reeleito foi André Merlo, do PSDB. Ele teve 57,74% dos votos válidos e vai continuar comandando a cidade de governador Valadares. Mais uma vez, Valadares reconhecendo o trabalho da gente, trabalho sério, com transparência, né? Eu sou o primeiro prefeito, filho de governador Valadares eleito e agora reeleito em segundo turno. Muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu vou ter a oportunidade de continuar trabalhando pela cidade que eu nasci. As outras três cidades que tiveram segundo turno aqui em Minas, Uberaba, Contagem e Juiz de Fora, tinham mulheres nas disputas para as prefeituras. E em todas elas, as candidatas saíram vitoriosas. Uberaba vai ser governada pela primeira vez por uma prefeita. Elisa Araújo, do Solidariedade, derrotou o Tony Carlos, do PTB, com 57,36% dos votos. O eleitor pode esperar da gente muita responsabilidade com dinheiro público, muita ética, muita transparência, porque é isso que a gente acredita, é essa política que a gente traz para Uberaba. O Partido dos Trabalhadores conseguiu vencer em duas cidades. Em Contagem, na Grande Belo Horizonte, a deputada estadual Marília Campos derrotou Felipe Saliba, do Democratas. Essa é a terceira vez que ela assume a prefeitura do município. Acenar para toda a cidade, que agora a prefeita de Contagem vai estar presente em todos os lugares. Vai governar para todos e para todas. Em Juiz de Fora, depois de quatro tentativas, a petista Margarida Salomão vai ser a primeira mulher a comandar a cidade. Ela disputava o cargo com Wilson Rezato, do PSB. Para este cientista político, os resultados das eleições municipais vão interferir diretamente na disputa para o governo do Estado, daqui a dois anos. Quem for candidato ao governo de Minas vai ter que trabalhar um grande arco de aliança, porque a fragmentação partidária foi alta e, ao mesmo tempo, há um perfil mais de centro-direita nas prefeituras conquistadas. Contrariando todas as pesquisas, o Recife elegeu como prefeito o deputado federal João Campos, do PSB. O partido vai para o terceiro mandato consecutivo na capital pernambucana. Com 56% dos votos válidos, João Campos, do PSB, foi eleito com uma vantagem de mais de 100 mil votos do que a adversária e prima Marília Arraes, do PT. João é formado em engenharia civil, tem 27 anos e é o prefeito eleito mais jovem da história do Recife. Antes de disputar a prefeitura, ele exercia o primeiro mandato como deputado federal. O vínculo familiar entre os dois candidatos tornou a disputa pela prefeitura do Recife uma das mais acirradas da política pernambucana dos últimos anos, com ataques pessoais e liminares na justiça eleitoral dos dois lados. Com a vitória nas urnas, João Campos, que é filho do ex-governador Eduardo Campos, consolida a hegemonia do PSB no cenário político local. O prefeito eleito disse que está pronto para governar a cidade e terá sua primeira reunião de transição com o atual prefeito, Geraldo Júlio, amanhã. Eu estou pronto para poder, nos próximos quatro anos, dedicar minha vida de maneira integral à cidade do Recife. Manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, vai ser trabalhando pela minha cidade para poder dar o que eu tenho de melhor, a minha energia, a minha dedicação para poder construir aquele Recife que a gente discutiu, que a gente ouviu e que a gente sonhou junto com o Recife. Em Fortaleza, o candidato apoiado pelo atual prefeito, Roberto Claudio, e pelos irmãos Ciro e Cid Gomes, venceu a eleição. José Sarto, do PDT, vai comandar a capital cearense nos próximos quatro anos. O resultado das urnas foi bem mais equilibrado do que apontavam as últimas pesquisas. José Sarto, do PDT, venceu a eleição com 51% dos votos. Capitão Wagner, do PROS, teve 48%. A diferença foi de pouco mais de 43 mil votos. Fortaleza tem mais de 1,8 milhão de eleitores. O futuro prefeito de Fortaleza é médico e foi eleito deputado estadual por sete vezes. É o atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. A minha mensagem é de pacificar, construir uma cidade justa, igual, inclusiva, humana, moderna, para todos e todas. Capitão Wagner perde pela segunda vez uma disputa pela Prefeitura. Além de Fortaleza, Calcaia, na região metropolitana, foi outra cidade do Ceará que teve segundo turno. O atual prefeito, Naumia Morim, do PSD, tentava a reeleição e acabou derrotado. Na véspera da votação, o irmão do prefeito foi detido pela polícia por suspeita de compra de votos. Miguel Amorim foi flagrado pela Polícia Civil com dinheiro na cueca. O apresentador de TV, Vitor Valim, do PROS, será o futuro prefeito de Calcaia. O atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito à Prefeitura de São Paulo. Nesse segundo turno, ele derrotou o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. A vitória de Bruno Covas, do PSDB, foi confirmada pouco depois das sete horas da noite. Em São Paulo, a maior cidade do país, ainda não terminou a apuração, mas o resultado já está consolidado. Vitória de Bruno Covas. Ele chegou ao diretório estadual do partido acompanhado de militantes, secretários e deputados. Mas a imagem mais marcante ao lado de Covas é a do governador do estado, João Dória, que praticamente não apareceu durante toda a campanha, mas esteve presente no anúncio da vitória no primeiro e segundo turno. Eu queria começar cumprimentando o candidato vitorioso, que venceu com luta, garra, força e fé, esta eleição aqui em São Paulo, Bruno Covas. Grande vencedor. Bruno Covas tem 40 anos, é advogado e economista. Sua referência pessoal e política vem do avô, Mário Covas, ex-governador de São Paulo e que morreu em 2001, vítima de um câncer. Bruno começou na vida política aos 26 anos, como deputado estadual. Foi reeleito quatro anos depois. Também foi secretário do meio ambiente de São Paulo e em 2014 se elegeu deputado federal. Dois anos depois, foi vice-prefeito na chapa com João Dória e assumiu a prefeitura em abril de 2018, após Dória deixar o cargo para se candidatar ao governo de São Paulo. No final do ano passado, Covas foi diagnosticado com um câncer na cardia. Transição entre o esôfago e estômago e ainda segue em tratamento. Em junho, Bruno contraiu a Covid-19, ficou em isolamento e se recuperou. Em sua primeira disputa à prefeitura da maior cidade do país, Bruno Covas foi reeleito com 59% dos votos válidos, totalizando pouco mais de 3 milhões e 100 mil votos. O adversário dele, nesse segundo turno, Guilherme Boulos, do PSOL, obteve 40% dos votos válidos, escolhido por 2 milhões e 100 mil eleitores. Covas recebeu quase o dobro dos votos do primeiro turno e ganhou em 50 zonas eleitorais das regiões norte, oeste, parte da leste e centro da capital. Guilherme Boulos saiu vencedor em 8 zonas eleitorais, levando duas regiões populosas da zona leste e em outras 6 da zona sul. O segundo turno registrou a maior abstenção da história das eleições aqui na capital paulista. 30% dos eleitores aptos a votar decidiram não comparecer às zonas. Esse índice foi maior, inclusive, que o registrado no primeiro turno e ficou acima da média nacional. Esse é um movimento que tem crescido gradativamente desde 2004. Ao todo, 2 milhões e 700 mil eleitores não votaram ontem. Brancos e nulos foram à preferência de quase 900 mil pessoas. No diretório do PSDB, Bruno Covas disse no pronunciamento da vitória que irá governar para todos. Não há espaço em São Paulo para divisões. Não há espaço em São Paulo para o Grupo A e o Grupo B. São Paulo é para todos. Esse foi o nosso lema de campanha e esse será o nosso jeito de governar. Com todos aqueles que acreditaram e com todos aqueles que não vieram somar forças conosco, mas que tem boas ideias e bons nomes para governar a cidade de São Paulo. Após a confirmação da vitória do Tucano, o adversário Guilherme Boulos ligou para Bruno Covas e o parabenizou pela reeleição. Em isolamento, após ser diagnosticado com Covid-19, ele agradeceu os votos recebidos. Nessa campanha, nós não construímos apenas uma onda de esperança para a eleição desse domingo. Nós construímos muito mais. Nós apontamos para o futuro. O que a gente viu nas ruas, nas redes, no olhar, é que muita gente voltou a ter esperança depois de tantas perdas. Essa foi a maior conquista da nossa campanha. Ganhar um carro zero, uma viagem inesquecível, investindo apenas 75 centavos por dia, é possível. É só participar do festival de prêmios realizando sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$ 8 mil. Todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para a sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$ 15 mil. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C 180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. João José Xavier, que foi acusado de abusar sexualmente de duas ex-funcionárias na grande loja maçônica do estado de São Paulo, foi afastado da instituição. Xavier ocupava o cargo mais importante, que era de grão-mestre. Esta mulher trabalhou na sede administrativa da grande loja maçônica do estado de São Paulo, a Glespe, por 19 anos. Ela conta que a importunação começou em 2016, quando João José Xavier ainda era tesoureiro da instituição. As coisas pioraram. Ele começou a me chamar com frequência no gabinete. Ele começou a mostrar vídeos para mim no WhatsApp dele, de mulheres com a bunda de fora. E falava assim, Ela afirma que o assédio piorou quando o Xavier, que é acusado, virou grão-mestre na instituição em 2019. O título que detém entre os maçons significa que ele tem poder quase absoluto. Foi aí que o assédio ficou mais evidente. Chegou um ponto tão grave que eu chegava em casa muito estressada, muito estressada mesmo. O meu marido, ele chegava a encostar em mim, e eu tinha ódio, eu tinha muita vontade de matar ele. Porque na hora vinha a cara daquele homem na minha frente, e vinha tudo que ele fazia comigo. Outra funcionária afirma também que foi vítima do suposto assédio do grão-mestre. Abraçava, tocava no meu peito, na minha bunda, falava que ia, imagina eu sem roupa. Me sentia muito mal por isso, mas tinha que estar aguentando, porque eu tinha que prevenir meu serviço, por conta dos meus filhos, para sustentar a minha casa. As duas denunciaram o caso. Além delas, colegas de trabalho que presenciaram as cenas de assédio, testemunharam contra Xavier. Às vezes ele ia abraçar, ele até rangia os dentes, assim, de tão obcecado, parado que ele parecia. Todos ficavam olhando. Ele abraçando ela, alisando, ela ficava saindo, se afastando. Muitas vezes eu via já acaricendo os seios dela, abraçando do ladinho, apretando. As duas mulheres afirmam que sofreram o assédio caladas para manter o emprego. Meu marido sabia do que estava acontecendo, porque eu tinha contado para ele já. Ele ficou muito bravo, queria ir lá, queria quebrar tudo. Aí eu falei para ele que não era o caso, porque eu tinha. Estou em uma construção, construindo a minha casa. Tem três anos que eu estou morando na casa da minha sogra, dormindo no chão, e o senhor Xavier sabia disso. Então, eu acho que ele se aproveitou da situação, sabendo que eu precisava do emprego para ficar fazendo isso comigo. Sem ceder aos assédios, as duas funcionárias foram demitidas em julho. João José Xavier está respondendo por uma ação cível, por danos morais à primeira vítima e ao marido dela, e a duas criminais, por assédio e importunação sexual. O processo da área cível já foi determinada a citação, e ele já foi citado para apresentar defesa. E ele está ainda dentro do prazo de apresentação de defesa dele. Já foi designada uma promotora de justiça, que agora tomará pé de toda a situação e definirá os caminhos que serão seguidos. A maçonaria é conhecida como uma sociedade discreta e secreta. Mas a acusação que surgiu ali dentro é o tipo de segredo que os membros da ordem não compactuam. Pelo contrário, maçons de várias lojas do Estado e até do país estão indignados com a denúncia. Hoje ele não representa a estrutura da maçonaria na formação, no ato de forjar o novo espírito, o espírito elevado. João José Xavier publicou um vídeo nas redes sociais. Nele, atribui as denúncias a grupos que se opõem à sua gestão. E posso garantir a todos vocês que são acusações caluniosas. Sou uma pessoa simples, um pai de família, casado há 35 anos com a Rose. E antes mesmo que eu fosse notificado e assim me defender dessas acusações, de forma vil e ardilosa, divulgaram as denúncias em vários grupos de WhatsApp e também na mídia jornalista. Com o intuito de me denegrir antes mesmo de um processo e julgamento. Esses profanos de Avental não entenderam que João Xavier daqui a um tempo não estará mais no comando da Glespe, pois temos eleições a cada três anos. Porém, essa mancha permanecerá em toda a instituição. Eu advogo com a convicção de que a justiça é isenta, que a justiça é imparcial. Obviamente que dentro da justiça nós temos pessoas que deturpam os fundamentos dela. Mas eu acredito na justiça, principalmente quando se tem em mãos estruturas probatórias como a que nós temos, robustez probatórias, que impedem qualquer manobra de desvio ou de desvirtuamento do direito da cliente. Um temporal castigou a cidade de São Paulo nesta tarde. Ruas e avenidas alagaram, árvores caíram e o trânsito, como sempre, parou. O aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, chegou a fechar para pousos e decolagens por cerca de meia hora. Depois de uma tarde extremamente quente, a água veio com tudo. A chuva refrescou a cidade, mas trouxe dor de cabeça para muita gente. Na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Taboão da Serra, surgiram três pontos de alagamentos, com interdições e longas filas de carros. Algumas pessoas subiram no guard-rail para fugir da água. Em Francisco Morato, na Grande São Paulo, a água tomou conta das ruas. No Jardim Pereira Leite, Zona Norte, uma árvore com cerca de 20 metros não suportou a força do vento. Um carro passava pelo local e foi atingido. O motorista levou um susto daqueles. Bateu tudo, eu abriu batão na minha cabeça assim, no teto do carro, sabe? Aí começou a escondar, bum, 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 dos fios. Na hora que eu vi o primeiro estômago, eu já estava lá dentro da empresa. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a Zona Sul e toda a extensão da Marginal do Rio Pinheiros entraram em estado de atenção por volta das duas horas da tarde. Outras seis regiões, meia hora depois. As subprefeituras do Campo Limpo e também do Ipiranga emitiram estado de alerta por causa do risco de transbordamento de dois córregos. O Corpo de Bombeiros atendeu 84 chamados por queda de árvores e a previsão para os próximos dois dias é de mais chuva com potencial de alagamentos e destruição. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje a primeira reunião bilateral com o argentino Alberto Fernandes. Um diálogo que demorou para acontecer. Às vésperas, Gilberto Fernandes completaram um ano de mandato no dia 10 de dezembro e após um histórico de troca de farpas, ele e Bolsonaro conversaram por videoconferência pela primeira vez sobre a relação entre os dois países. Segundo o governo argentino, Fernandes pediu para eles deixarem as diferenças do passado e encararem o futuro com ferramentas que funcionem bem para potencializar os pontos de concordância entre os países. Ele também pediu um acordo de preservação ambiental e falou em oportunidades para o fornecimento de gás argentino para o Brasil. Ainda segundo a Argentina, Bolsonaro pediu menos burocracia no Mercosul. Nos últimos meses, houve atrasos na liberação da entrada de mercadorias brasileiras na fronteira argentina. Ele também pediu avanço na luta contra o narcotráfico e o crime transnacional. A bilateral acontece no dia da amizade argentino-brasileira. A data lembra o encontro a 35 anos dos ex-presidentes Raul Alfonsim e José Sarney, que também participou da conferência. Apesar do histórico, segundo o embaixador argentino, o diálogo foi excelente. Ele relata que na conversa na qual Bolsonaro deu pêsames pela morte de Maradona, também foram tratados de forma respeitosa e cordial assuntos como ciência e tecnologia, cooperação nuclear e agroindústria. Nos próximos dias, governadores argentinos devem começar a ir para o Brasil em missões comerciais. Para o analista de risco político, para a Argentina da consultoria contra o Risks Gabriel Brasil, não há precedentes de uma relação distante entre os presidentes dos dois países. E a reunião de hoje é uma boa notícia não só para a Argentina, mas também para o Brasil. Ainda que a Argentina não seja o nosso principal parceiro comercial, não temos tantas transações com a China e com os Estados Unidos, é o país para quem a gente exporta produtos mais industrializados, linha branca, automóveis, enfim. Então, é um parceiro comercial importante, sim, sobretudo num período de recessão econômica como o atual. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Rede TV News, fica por aqui. Uma boa noite para vocês. Uma ótima noite para vocês. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho